Os anos 80 foi o período da popularização do rock no Brasil, aonde surgiram muitas bandas e foi uma verdadeira explosão. Vários estilos e comportamentos que marcou uma época, e que muitos se lembram até hoje. Muitos começaram em uma banda, e depois passaram a integrar outras, e outros simplesmente seguiram carreira solo. Algumas bandas tiveram seu fim, mas outras permanecem até hoje, não com os mesmos integrantes. Porque infelizmente alguns vieram a falecer e outros simplesmente, como já foi dito, seguiram carreira solo, ou simplesmente abandonaram tudo. Foram muitos os personagens dessa parte da história do rock nacional e entre todos, alguns se destacaram mais que outros. Então nesse vídeo colocamos sobre a nossa ótica, os principais, mas mesmo que falte algum, o seu nome já está gravado na história. Agora vejam algumas das estrelas que fizeram parte dessa história. Arnaldo Antunes, da banda Titãs. Bíribeiro, da banda Paralamas do Sucesso. Bruno Gouveia, da banda Biquíni Cavadão. Cazuza, da banda Barão Vermelho. Cícero Pestana, da banda Doutor Silvana e Companhia. Cleberson Roche, da banda Roupa Nova. Dado Villa-Lobos, da banda Legião Urbana. Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial. Edgar Scanduja, da banda Ira. Evandro Mesquita, da banda Blitz. Fernanda Abreu, da banda Blitz. Fernando Deluc, da banda R.P.M. Roberto Frejá, da banda Barão Vermelho. Banda Gangue 90. Géu Fernandes, da banda Rádio Táxi. Jorge Israel, da banda Kid Abelha. Herbert Viana, da banda Paralamas do Sucesso. Banda Erva Doce. Humberto Gessinger, da banda Engenheiros do Havaí. João Barone, da banda Paralamas do Sucesso. Banda João Penca e Seus Miquinhos Amestrados. Kido Venil, da banda Magazine. Kiko, da banda Roupa Nova. Kiko Zambianchi. Li Marcucci, da banda Rádio Táxi. Léo Jaime. Leone, da banda Heróis da Resistência. Lobão, da banda Lobão e os Ronaldos. Luiz Esquiavon, da banda R.P.M. Luiz Esquiavon, da banda R.P.M. Marcelo Nova, da banda Camisa de Vênus. Márcia Bulcão, da banda Blitz. Marina Lima. Maurício Gasperini, da banda Rádio Táxi. Nando Reis, da banda Titãs. Nando, da banda Roupa Nova. Nase, da banda Ira. Paula Toller, da banda Aqui de Abelha. Paulão de Carvalho, da banda Velhas Virgens. Paulinho, da banda Roupa Nova. Paulo Miclos, da banda Titãs. Paulo Ricardo, da banda R.P.M. Renato Rocha, da banda Legião Urbana. Renato Russo, da banda Legião Urbana. Ricardo Fegali, da banda Roupa Nova. Rit. Roger, da banda Outragem a Rigor. Serginho Herval, da banda Roupa Nova. Supla, da banda Tóquio. Silvinho, da banda Abicinto. Té de Correia, da banda Nenhum de Nós. Tony Belotto, da banda Titãs. Vinícius Cantuária. Vigini Boutal, da banda Metrô. Vandertafo, da banda Rádio Táxi. Willi de Oliveira, da banda Rádio Táxi. Zé Henrique, da banda Yahoo. Gostou do vídeo? Deem um like e se inscreva no canal. Obrigado!